Disse que não ia abandonar sua sogra E ela tentou começar Ruth saindo ali pra sua família Ruth disse não, eu não vou te abandonar E aqui tem uma passagem da Bíblia Que quando eu leio eu fico aqui com ouvida com a sabedoria tremenda de Ruth A qual o que é Deus disse, a qual Ruth disse pra sua sogra Aleluia Jesus Glória a Deus Eu vou ler aqui na Bíblia Aleluia Disse porém Ruth Não me insiste para que te abrumores Me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu Onde quer que posares, anote a limposareira O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Glória a Deus Aleluia Olhe a fé desta mulher Olhe a autoridade desta mulher quando ela falava que o Deus de Maria é o Deus dela Olhe a intimidade de uma mulher sábia Uma mulher tremenda Uma mulher corajosa diante de uma presença de Deus Ao primeiro dia diz que Ruth Ela abandona a sua família Para acompanhar a sua sogra Porque é difícil que vem em nosso meio Nora que ama sogra Ou sogra que ama nora É difícil, meu irmão Mas estas mulheres Foi um exemplo Porque se nós lê esta passagem Não vamos ter para nós Para que nós façamos uma sogra diferente Nora diferente Que o filho é ter na tarde no meio da sogra Porque a sogra Ela ganhou uma filha Ela ganhou mais uma sonora Como se fosse a sua filha Ela vai cuidar como se fosse a sua filha Porque ela ganhou mais um presente no meio da sua família Glória a Deus Aleluia E a minha Ruth Ela via Noemi Como parte da sua família Ela poderia ter deixado Noemi sozinha Mas ela viu que Noemi ia sofrer Porque ela já estava sofrendo com a perda dos seus filhos e de sua esposa Noemi já estava sozinha em meio a uma situação Agora precisava de carinho Agora precisava de atenção Ei, igreja Muitas vezes nós temos sentido você sozinho descer Muitas vezes você está buscando sozinho